É design expansivo, pensar o possível para fazer o impossível, isso aqui é uma reflexão de todas as coisas que me aconteceram e que eu fui aprendendo, que eu fui mudando de perspectiva, tentando coisas e acrescentando novos elementos para o que na minha tese de doutorado eu chamei de design expansivo. Aqui eu estou resumindo, então design expansivo seria pensar o possível para fazer o impossível. Então eu vou dar um panorama geral mostrando várias experiências nesses últimos anos, especialmente aqui na UTF-PR, em que a gente tentou pensar o possível e fazer o impossível. Vamos começar a partir da visão mais ingênua que existe sobre criatividade, que é o tema dessa disciplina Psicologia 1. Muita gente vai dizer que é o mesmo que pensar fora da caixa ou fazer mais com menos. Bom, e se a caixa que você está falando for o capitalismo? E se for o material para você fazer com menos como se for o recurso humano? Será que é possível pensar fora do capitalismo e fazer mais com ainda menos recursos humanos do que a gente hoje utiliza? Então essas são as questões que têm motivado o design expansivo, que seria uma abordagem para a gente acreditar que é possível repensar o capitalismo. O Mark Fischer, que é um sociólogo que já é falecido, escreveu um livro muito interessante chamado Realismo Capitalista e ele analisa como, depois da queda da União Soviética, teve um impacto muito grande sobre o imaginário, em especial das futuras gerações e jovens. Pessoas como vocês, que estão começando as suas vidas e acreditam que tem muitas coisas estranhas e, nessa sociedade, muitas contradições que poderiam ser superadas. A sociedade poderia ser diferente. Só que o capitalismo se impõe como uma única alternativa ou como não há nenhuma outra alternativa ao capitalismo. E aí ele vai concluir, ou vai perguntar, melhor, levantar o debate, será que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo? Tem gente que vai citar esse trabalho dele como se ele estivesse afirmando isso se ele simplesmente estivesse aceitando que não é possível pensar no fim do capitalismo. Mas ele coloca como uma pergunta para a gente continuar a tentar pensar que o fim do capitalismo é possível. Aqui no Brasil nós temos pensadores que vêm de outras matrizes culturais, como os indígenas. A Ailton Krenak escreveu um livro fantástico. Na verdade, vários livros interessantes, falas e palestras, mas esse livro eu destaco porque ele fala sobre o fim do mundo. E a perspectiva de que, para os indígenas, o homem branco, o caraíba, ele estaria destruindo o seu próprio mundo. Na medida em que ele não se preocupa, por exemplo, com os impactos ambientais das suas ações, da sua atividade econômica. E aí ele propõe, já que nós estamos caminhando para o fim do mundo, que tal a gente fazer algumas coisas que possam adiar. Se um fim do mundo é inevitável, o que a gente pode fazer para adiar? Uma delas é a gente conter e limitar o capitalismo. Ele também se junta ao Mark Fischer nessa perspectiva de que, ok, é difícil imaginar o fim do mundo, mas a gente pode adiá-lo pelo menos. Quer dizer, é fácil pensar no fim do mundo, mas a gente pode adiar. Então, para pensar esse fim do capitalismo e, ao mesmo tempo, adiar o fim do mundo, é preciso produzir o que eu chamo de alter barra nativas. Eu separo a palavra alternativo para enfatizar que, se a gente quiser mudar alguma coisa em relação ao capitalismo, a gente tem que mudar de dentro para fora, ou seja, de dentro do nosso próprio país, da nossa própria comunidade, dentro da nossa própria matriz cultural. Então, não estou aqui defendendo uma alternativa que viria de fora, como um socialismo importado de fora, um socialismo stalinista, por exemplo, um socialismo inguslavo, baseado na autogestão, ou o socialismo coreano, coreano do norte, ou o socialismo cubano. Eu não acho que nenhuma dessas abordagens deveria ser importadas para o Brasil. A alternativa significa o quê? Que o capitalismo vai precisar ser combatido e criado, ou melhor, superado em cada nação, em cada espaço, em cada construção social. Então, nativo aqui quer dizer que vem de dentro, nato, nesta terra, neste ambiente, neste território. E aí que entra o design. Design são muito bons em produzir alter barra nativas. Porém, às vezes, devido a um fenômeno que eu chamo de colonialidade do fazer, que seria uma das ranços do colonialismo, que ainda nos, embora a gente tenha se libertado da colonialidade do poder, talvez, em larga medida, e hoje nós não tenhamos que obedecer a Portugal. Na verdade, Portugal, muitas vezes, tem que seguir a gente. Por outro lado, nós ainda temos que seguir modos de fazeres, que são importados de fora. E as universidades e os cursos superiores de design têm um papel fundamental em manter essa colonialidade do fazer, que se consubstancia, por exemplo, em você ter que aprender a desenhar usando o compasso, como a colega ali está fazendo nesse momento agora. E por causa dessas ferramentas estrangeiras, o compasso é uma ferramenta que não vem, não surgiu do Brasil, não é uma alternativa. Ela vem para colonizar mesmo o nosso desenho. E aí o que a gente acaba fazendo com essas ferramentas é produzir o que eu chamo de alter barra gringas. Então, o gringo é oposto ao nativo, aquele que vem de fora. E aí o que acontece? Se você tentar imaginar o fim do capitalismo e adiar o fim do mundo usando uma inteligência artificial como Mid Journey, como eu tentei aqui, o meu prompt foi Imagine barra Sociedade Utópica de Design Socialista Brasileiro Baseada em Economia Solidária, Autogestão, Desenvolvimento, Autônoma, Agricologia, Tecnologia Livre, Educação, Comular, Pessoas Diversas. Várias ideias e propostas e conceitos que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos nas nossas pesquisas. E o resultado das imagens é, claro, um alter gringo, porque você olha para isso e você fala, meu, se essa sociedade é assim, eu não quero ir para ela. É uma sociedade em que a alternativa ao capitalismo é um livro, vermelho e preto, que a alternativa é um professor dando aula para um monte de plantação de repolhos, quer dizer, pessoas que estão apenas olhando, observando, quer dizer, não questiona o modo de produção da educação, a educação continua sendo centrada num professor que detém o conhecimento e os outros vão ouvir. E esses diagramas que não dizem nada com nada, que é uma coisa misturada, quer dizer, essas alternativas não são alternativas, são alter gringas, não são reais, não são concretas, não tem sentido, não tem relevância para o nosso contexto social histórico. O que seria uma alternativa? Seria você entender que o mid-journey tem um bias, tem um viés em que a língua inglesa, ela, por enquanto, vai permitir você ter um controle maior sobre o tipo de imagem que você vai produzir. Se você usa a língua portuguesa, ele funciona, mas ele não dá uma amplitude muito grande de espaço, de possibilidades, porque a quantidade de textos e de imagens que o mid-journey engoliu para poder treinar a sua base de dados em português é muito pequena. Isso é porque os treinadores dessas bases de dados estavam localizados majoritariamente em países de língua inglesa. Então, você tem um viés contra os brasileiros, contra quem fala português, que se o brasileiro perceber, ok, tá, se o viés é a minha língua vale menos, eu vou me apropriar da língua do colonizador e usar a língua do colonizador contra ele, tal como a Bell Hooks nos ensina. Então, se você digitar no mid-journey, quer dizer, eu digitei lá no mid-journey, imagine barra slash Brazilian socialist designer, topic society based on solidarity economy, self-management, autonomous development, agroecology, liberal technology, popular education, device people, você pode conseguir uma imagem que tem bastante relevância para o nosso contexto. Esta imagem aqui tem, por exemplo, na frente a música, né, e a música popular, né, que é uma característica muito interessante da educação popular, né, da economia solidária, da autogestão, né, no Brasil, essa alternativa, ou melhor, essa alternativa vem do campo, os grupos mais fortes que mantêm o aspecto popular da nossa cultura estão fora dos grandes centros, o movimento social, o movimento do sem terra, por exemplo, é um movimento que articula muitos desses outros movimentos em manutenção das culturas originares, tradicionais, ou também culturas novas que estão surgindo também, como, por exemplo, as culturas dos subgrupos dentro das favelas, dentro das periferias, né, isso tudo está aqui dentro dessa imagem, tá, então aqui você tem, inclusive até a possibilidade de um prédio, um formato de uma guitarra, né, que eu achei fantástico, então o Mid-Jordain faz umas coisas assim que é muito louca, né, então aqui nós temos uma visão de futuro, uma utopia, uma possibilidade de superação dessa sociedade capitalista que não nos oferece muito a perspectiva de futuro, né, as perspectivas atualmente de econômicas, políticas, são bastante preocupantes do ponto de vista da instabilidade que foi testada até os limites aí com a pandemia Covid. Então, para a gente transformar essas altergringas que as inteligências artificiais e outras ferramentas de design nos trazem, essas importadas, né, a gente precisa da curadoria e o improviso de uma inteligência artificial de carne e osso. E com isso eu quero dizer que vocês também são inteligências artificiais porque a sociedade de uma certa maneira está produzindo a inteligência de vocês e este momento aqui, né, é um momento cruciais em que vocês estão se engajando com a produção de inteligência no design, artificialmente, porque isso aqui é uma política pública de educação pública gratuita de qualidade em design. Então, a inteligência de vocês é uma inteligência também artificial. Existe a inteligência natural, é claro, não estou negando o aspecto biológico que inclusive pode resultar muitas vezes em severidades, deficiências, mas a inteligência artificial sobrepõe-se ao biológico e vai muito além. Você pode ser muito mais inteligente se você souber e conscientizar-se dessa inteligência artificial de onde ela vem. Por exemplo, para negar burrices artificiais que seria reproduzir padrões estéticos vindos do exterior no Brasil. Isso não tem nada a ver com pensar fora da caixa nem tampouco fazer mais com menos. Isto é o que a gente vem chamando aqui nessa disciplina de metacriatividade. O realismo capitalista, esse que diz que é mais fácil você pensar o fim do mundo do que pensar o fim do capitalismo, ele bloqueia o desenvolvimento dessa metacriatividade. Você acha que não tem alternativa? Metacriatividade, a gente tem definido e usado bastante esse diagrama nas aulas passadas, seria essa interação entre cria-corpos e diferentes cria-espaços. O conceito de pensar fora da caixa seria equivalente a essa modificação que eu fiz na imagem. Eu coloquei a criatividade extravasando, vazando para fora do cria-espaço. Seria o equivalente a pensar fora da caixa. No caso dessa imagem, a caixa seria o cria-espaço, essa bolinha preenchida, enquanto que a criatividade seriam esses movimentos circulares em volta dela. Isso pode parecer interessante a princípio, só que pensar fora da caixa significa também pensar fora desse cria-espaço, ou seja, fora do que é considerado possível. Isso tem várias consequências. Quando a gente fala em possível e impossível, a gente pensa muitas vezes em conceitos, em palavras, mas a gente pode pensar também como espaços. Então, se você pensar o possível como espaço de possibilidades, que a gente acha ok, dá para fazer, e o impossível como espaço de possibilidades que a gente conhece, a gente imagina, mas a gente sabe que não dá para fazer, ou a gente acha que não dá para fazer, e aí você tendo gratações, espaços intermediários, como o provável e o improvável, e além do impossível, o impensável, seria muito mais difícil ainda de você atingir, não é? Então, fazer mais do menos, por outro lado, que vem junto com o pensar fora da caixa, significa restringir-se algo menor do que é possível, que seria o equivalente a você fazer o medíocre. Você sabe que é possível fazer melhor, mas você não quer fazer, você faz uma coisa mal feita, ruim, tosca, inútil, só para passar na disciplina, ou só para você receber o pagamento logo, isso é medíocre, não é? Isso é menos do que o possível, só que o possível, ele não é fixo, ele é uma construção histórica, ele pode ser transformada, então, por isso que é possível pensar o impossível para repensar o possível, e aqui eu não estou fazendo um mero jogo de palavras, visualmente vai ficar um pouco mais evidente isso, você sair do possível e buscar o impossível para você chegar num outro possível, que seria o provável, que daí já larga, já vira um novo, o que eu chamo também de novo possível, um possível repensado, um possível alargado, pensar fora da caixa também implica em pensar fora do corpo, como eu falei como é pensar fora da caixa, pensar fora do espaço, essa é a compreensão mais comum, mais distância comum, agora, no ponto de vista mais científico e crítico, pensar fora da caixa significa também pensar fora do cria-corpo, fora dos nossos hábitos, fora das posições sociais, enfim, em última análise, fora de lugar, e isso me remete a um mito muito antigo, talvez um dos mitos da filosofia mais antiga, o mito da caverna, o mito da caverna é o seguinte, o Platão vai escrever sobre ele e falar que é um mito só, imagine que um grupo de pessoas, seres humanos, foram criados dentro de uma caverna e o outro grupo de seres humanos representados aí, talvez que formam uma espécie de um secto religioso, eles vão nutrir, vão dar alimento e vão também proteger essas pessoas que estão aqui dentro com uma visão deturpada da realidade, reduzida da realidade, como é que eles vão fazer isso? Eles vão colocar um fogo no fundo e esse fogo vai gerar luminosidade com a qual eles vão interceder com esses bonecos de sombra, não sei como é que chama isso aqui, essas marionetes para projetar silhuetas de sombra na parede, no fundo da caverna onde as pessoas que estão presas na caverna podem ver, elas estão presas lá desde que nasceram, ou seja, elas nunca viram a luz do dia e quando elas veem essas luzes, para elas isso aqui é tudo que elas conhecem sobre a realidade. Então, o mito da caverna é Platão alertando sobre a possibilidade da gente viver num mundo de ilusões, num mundo em que existe alguém que está manipulando a realidade para que apenas uma parte pequena dessa realidade chegue até nós e ele vai denunciar tanto os religiosos ou fazerem isso, a religião, ele acha que a religião ela impede a gente ver a nossa realidade, seria o equivalente a essa esses marionetes, mas também ele fala dos políticos e dos militares como sendo essas pessoas que eventualmente vão promover a demagogia, o discurso político alienante. Agora, se a gente pensar do ponto de vista crítico a proposta do Platão, ela propõe um privilégio, uma espécie de privilégio, quem é que tem esse privilégio de poder pensar fora do corpo, pensar de forma abstrata e universal, tal como Platão sugere, pensar além da caixa, pensar além dos pensamentos, pensar além, quem pode fazer isso é o próprio Platão, é por isso que ele vai escrever, falar sobre esse mito da caverna, um livro chamado A República, que é uma utopia de uma sociedade governada por filósofos, porque para o Platão só o filósofo tem o nível de liberdade necessário para poder levar a sociedade para um futuro melhor, os políticos e os religiosos, líderes religiosos, líderes políticos, líderes militares, eles não conseguem ver essa verdade, que eles estão presos ali manipulando essa realidade, e o filósofo é aquele que questiona, é aquele que não aceita aquelas imagens que estão sendo projetadas, eles querem chegar na essência do verdadeiro conhecimento, a verdade. Bom, o problema dessa visão do mito da caverna é que os desprivilegiados não conseguem sair da caverna só pensando, assim como fizeram os filósofos na época de Platão, é questionável se realmente os filósofos estavam fora da caverna, mas de qualquer forma o que os pobres reis mortais como nós precisamos fazer é fazer uma saída, se a gente quiser sair da caverna a gente precisa fazer essa saída, ela não está garantida, ela não está dada, então aqui tem só um exemplo na história da humanidade como que, por exemplo, os trabalhadores saíram da sua condição de alienação, numa época em que o capitalismo era muito mais severo e explorador do que é hoje em dia, nessa época no começo, na metade do século XIX, em plena febre da revolução industrial, os trabalhadores tinham uma média de jornada diária de trabalho de 18 horas, crianças começavam a trabalhar aos 4, 5 anos dentro das minas de carvão, porque só elas conseguiam chegar nos buracos apertados onde estava o carvão e claro, muitas acabavam morrendo, a média, a expectativa de vida, assim, na história da humanidade, a única época em que a expectativa de vida caiu abruptamente foi nessa época da revolução industrial, caiu da média que era mais ou menos 60 anos para 40 anos, então muitas pessoas morrendo e os burgueses que eram os donos do meio de produção lucrando com isso, começou a surgir movimentação, grupos de trabalhadores que se revoltaram contra essa exploração e a primeira das maiores revoltas contra os burgueses, contra os capitalistas exploradores foi a Comuna de Paris em 1871, analisada pelo Karl Marx no livro A Guerra Civil na França. Essa revolução durou apenas alguns meses, ela não teve o sucesso a longo prazo, mas ela foi uma espécie de balão de ensaio para a revolução bolchevique que foi acontecer na Rússia, que deu origem à União Soviética muitos anos depois. Muitos erros foram cometidos durante essa revolução que depois o movimento dos trabalhadores resolveu corrigir e uma das maneiras chaves foi através desse livro que é a reflexão de um filósofo engajado com a causa, inclusive ele visitou a Comuna de Paris e por isso que o trabalho do Karl Marx tem esse diferencial em relação ao do Platão. Embora o Marx também vá usar conceito de alienação e ideologia para falar de que as pessoas estão iludidas dentro da caverna, a proposta diferente do Marx é vamos levantar a mão e vamos fazer uma saída desta caverna, vamos se unir porque o pensamento por si só não é suficiente. então ele vai ter a famosa tese 11 sobre o trabalho de Feuerbach que não cabe discutir agora mas a tese 11 diz o seguinte os filósofos até hoje eles se ocuparam em descrever como é a realidade a tarefa mais importante agora é pensar como transformar essa realidade e é por isso que o Marx vai ser um filósofo engajado com o movimento vai ajudar a fundar o Partido Comunista com aquele manifesto famoso e bastante polêmico depois ele vai ser perseguido mas enfim é uma outra abordagem para se pensar e se fazer a transformação dessa realidade para nós aqui no design o que interessa dessa discussão é de que adianta a gente pensar fora da caixa se só é possível fazer algo dentro da caixa se a caixa vai continuar a existir no caso das empresas capitalistas tem um problema seríssimo que até leva a falência dessas próprias empresas as empresas capitalistas tem a tendência uma vez que elas encontraram um projeto que deu certo que gera lucro elas tendem a fazer aquele mesmo tipo de projeto fazendo pequenas modificações incrementais e raramente vão fazer o que chama na literatura de inovação de inovação radical ou disruptiva que é transformar aquele produto aquele serviço ou muitas vezes transformar um produto em serviço então a Kodak é uma empresa que dominou o mercado de filmes e máquinas fotográficas durante muitas e muitas décadas ela desenvolveu a primeira máquina fotográfica digital nos anos 70 mas ela não soube e não deu atenção e não achou importante colocar esse produto no mercado de maneira viável então o que aconteceu quando quem foi fazer isso foram outras empresas que conseguiram superar os trajetos quer dizer que não tinham os mesmos trajetos trilhados pelos projetos anteriores conseguiram sair daquele caminho sem volta que a Kodak estava seguindo a Kodak perdeu o time de entrar no mercado de câmeras digitais ela entrou mas entrou mal as câmeras digitais da Kodak não eram muito boas e ela acabou se tornando uma empresa muito mais muito menor do que ela era naquela época então vejam que essa discussão que estou fazendo aqui não é uma discussão apenas sobre como que a gente destrói o capitalismo ou desmantela ou supera o capitalismo mas como que a gente pensa nas nossas vidas antes de tudo e na sustentabilidade do nosso meio ambiente porque a Kodak não estava nem aí em jogar milhões e milhões de rolos de filme que é um material bastante tóxico fora os líquidos utilizados para a revelação não era uma preocupação então essa mudança para digital teve muitas vantagens econômicas e sustentabilidade para nós hoje a fotografia é um recurso popular é acessível para praticamente qualquer pessoa que tem acesso a um telefone celular coisa que nessa época quando você tinha o sistema do filme era caro para caramba tirar foto então era um evento especial quando se tirava foto então para a gente desenvolver os tais projetos alternativos é preciso também considerar o que a gente chama de trajetos alternativos então a palavra trajeto é o oposto de projeto a gente pensa que design tem muito só a ver com o futuro tem só a ver com o que ainda não existe mas design tem muito a ver também com o que já existiu e o que está existindo que a gente precisa se conscientizar se a gente quiser fazer algo diferente alternativo então uma das maneiras muito interessantes de se inspirar para criar alternativas é ver as alternativas passadas que foram esquecidas que foram negadas que foram canceladas proibidas perseguidas uma das alternativas ao capitalismo mais incríveis que existem no mundo não foi a União Soviética e sim o quilombo dos Palmares e é mais antigo então o quilombo dos Palmares antes mesmo da da revolução da Comuna de Paris já imaginava uma maneira da gente se relacionar que não dependia da acumulação de capital então não existia ali dentro do quilombo dos Palmares pessoas ricas e pessoas pobres não existia diferença racial não existia diferença étnica então você tinha indígenas você tinha pessoas negras e você tinha brancos também que tinham saído digamos das colônias portuguesas porque queriam experimentar uma sociedade melhor então era uma espécie de uma utopia que foi severamente destruída e a história dos quilombo dos Palmares também foi apagada então hoje a gente sabe pouco mas sabe muito mais do que a gente sabia alguns anos atrás porque está tendo um movimento muito forte de ir atrás da história do quilombo dos Palmares então por exemplo já tem vários estudos que mostram que muitos dos conceitos de economia solidária que a gente usa hoje que foram desenvolvidos na Inglaterra no século XIX como uma reação socialista ao excesso de exploração dos trabalhadores o quilombo de Palmares já tinha desenvolvido isso no século anterior então a gente tem assim por exemplo aqui nós vemos nessa imagem um sistema de autogestão de uma fábrica de um engenho um engenho da cana-de-açúcar ele era o centro digamos do sofrimento das pessoas escravizadas aqui no Brasil porque ali você tinha o capataz ali chicoteando o africano escravizado que estava ali empurrando a moenda agora no caso do quilombo de Palmares não precisava fazer isso não precisava do chicote você conseguia ter produtividade sem precisar da violência o que é em termos de isso aumenta a qualidade de vida aumenta até mesmo a perspectiva de vida daquele trabalhador ele vai viver mais tempo então isso a longo prazo dá maior produtividade também então é muito interessante como a gente normalmente esquece ou a gente na verdade é esquecido existe uma produção ativa a gente não valorizar esse tipo de história e a gente prestar mais atenção na história dos países que vêm de fora ou a gente por exemplo dá mais atenção para a comuna de Paris do que para a revolta que gerou o quilombo de Palmares por exemplo enfim a gente tem desenvolvido um design uma abordagem chamada estilo futuro que é para recuperar os trajetos necessários para a gente libertar nossos projetos oprimidos isso aqui tem a ver com um trabalho que eu já fazia quando eu estava dando aula na PUC do Paraná e a gente trabalhava com essa distinção entre ficção científica e ficção projetual a ficção científica ela vai falar de cenários que são impossíveis devido a tensões que estão acumuladas na nossa sociedade a ficção projetual vai falar do possível sempre focando nas tensões para isso se tornar possível é possível mas vai dar conflito vai dar nebo então a ficção projetual vai focar nisso porque a realidade ela é digamos assim se continuar do jeito que está o possível vai continuar sendo o mesmo possível quer dizer não vai ter uma expansão então o design especulativo e a ficção projetual no estilo futuro vai tentar mostrar que é possível a gente fazer algo do jeito diferente do que já foi feito então por exemplo nós tivemos aí um documentário especulativo um exemplo de projeto dos nossos estudantes chamado A Crise do Tempo produzido em 2017 e ele foi uma revisão crítica de uma história recente do Brasil que foi o episódio do golpe perpetrado contra a presidenta Dilma Rousseff eles imaginaram que a razão deste golpe o meio pelo qual ele foi implementado seria a importação à crítica de uma inteligência artificial que fazia a gestão do tempo das pessoas um pouco parecido com o que hoje a gente usa a Siri ou o assistente da Google e Alexia e outros Cortana então eles imaginaram isso imaginaram que a Dilma tinha feito um contrato uma licença para que essa inteligência artificial estivesse disponível para todos os brasileiros e brasileiras e todo mundo começou a utilizar aquilo ali e aí de repente a própria Dilma começa a usar isso e aí a inteligência artificial começa a gerir o país e aí a inteligência artificial comete as tais as pedaladas fiscais então não é a Dilma que comete mas quem leva a culpa é ela porque o Congresso Nacional vai culpar ela e vai dizer bom, você usou a inteligência artificial você é responsável pelo que a inteligência artificial faz sob a sua batuta e é bem interessante como eles vão trazer assim um elemento que depois a gente vai descobrir na época eles estavam jogando verde a gente vai descobrir pegar evidências mais provas de que houve interferência assim estrangeira no golpe que derrubou a Dilma Rousseff principalmente na colaboração entre o FBI e a Lava Jato oferecendo informações privilegiadas sobre o suposto escândalo de corrupção na produção de algumas refinarias no exterior enfim eu não conheço muito bem os detalhes mas o fato é que a Dilma Rousseff ela tinha um programa que não era alinhado aos Estados Unidos e com a mudança de governo que veio depois do golpe o país começa a se alinhar mais aos interesses dos Estados Unidos e importar mais tecnologia estrangeira isso vai ter uma série de consequências que eu não vou entrar em detalhes aqui mas esse documentário já trazia isso então aqui eles mostram por um lado a tentativa dos brasileiros de se organizarem e fazerem o que eles chamavam da greve dos usuários dessas ferramentas quando a população percebe que está sendo manipulada pela inteligência artificial eles fazem uma greve ninguém mais usa a ferramenta daí também ninguém mais chega no trabalho no horário perde todas as as agendas fica uma zona então é muito interessante como o design ele pode ser também uma ferramenta de deliberação pública sobre os fatos que estão acontecendo no nosso país ajudando-nos a interpretar e transformar a nossa realidade esse estilo futron ele vai pensar dentro da caixa algo que está fora da caixa então ele não é pensar fora da caixa você vai entrar na história do teu país a história daquela comunidade para tentar discutir e trabalhar uma questão que está vindo de fora uma questão nova futuro que ainda não chegou eu vou mostrar um pouquinho agora como a gente tem feito isso aqui na UTFPR então em 2019 eu tive a oportunidade de dar essa disciplina de design e cultura e a gente experimentou várias técnicas de teatro oprimido vocês experimentaram também psicologia 1 uma das técnicas chamada Teatro Forum é apresentada uma peça de teatro e a novidade que a gente introduziu é que o produto criado especulativamente quer dizer o design especulativo ele é encarnado em uma pessoa e aí você tem uma entrevista uma conversa com esse produto daí ele fala sobre a experiência dele porque ele existe porque ele foi criado com a intenção quais são as suas vantagens em relação a outros produtos e por aí vai então nessa entrevista do programa Rafael 11 e meia a entrevistadora conversa com a criadora do produto e o produto que no caso se chama escrotian o escrotian ele é uma alternativa ao sutiã numa sociedade futura em que a igualdade de gênero é uma prioridade então se as mulheres usam o sutiã porque não os homens usarem o escrotian para manter os seus devidos escrotos na posição correta saudável sem cair ao longo do tempo ficar firme e adotar e também assumir todo o desconforto que isso implica é claro que o escrotian é um projeto de design entendeu é um design tem um assim um projeto de ventilação transpiração e estética muito mais porque a cueca é frouxa o escrotian não firme entendeu ele deixa no lugar certo e com a forma correta biologicamente correta entendeu para não haver deformações no saco escrotal então isso aqui é um projeto que tem um viés crítico é um viés humorístico também mas é o que a gente chama de um design especulativo que está baseado nas tendências e nas discussões da nossa sociedade atual que é a questão sobre igualdade de gênero que em última análise hoje na política nacional está sendo debatida sobre a questão de você ter paridade salarial entre homem e mulher o congresso recentemente aprovou uma política nova inclusive com o apoio da direita então é um debate importante para a nossa sociedade agora especular é interessante porém transformar a realidade exige algo além de pensar diferente a gente precisa também fazer diferente isso é algo que eu tenho me dedicado mais nos últimos anos quando eu estava na PUC eu pensava muito em pensar diferente agora eu tenho pensado muito em fazer diferente e feito coisas pensando diferente também enfim um trabalho muito interessante que a gente conseguiu realizar essa integração entre pensar e fazer é o famoso TCC Suruba os primeiros bachareis em design que aprovados em fazer Suruba não TFR Suruba não é o que vocês estão pensando é Suru apósofe BA que significa entupir uma coisa boa e é um projeto de um sistema de imóveis modulares de código aberto para fazeres distribuídos para você produzir imóveis que podem ser refeitos e transformar em outras coisas eles inclusive expuseram o trabalho deles recentemente aqui no Algures vocês tiveram oportunidade de ver? na época eles testaram a ferramenta Surumac quer dizer a máquina Surumac que é uma máquina de produzir Surubas é uma máquina que faz mais módulos e eles ainda não terminaram essa máquina é um projeto longo um projeto muito audacioso é uma CNC imagina o que eles mesmos estão fazendo isso é o que a gente em última análise talvez um exemplo muito interessante de meta design e também de infra design que eu não vou discutir com vocês exatamente o que é mas quem quiser ver o TCC deles eu posso mandar por e-mail já está não está publicado na biblioteca ainda mas já foi defendido com sucesso no ano passado e eles continuam aí desenvolvendo o projeto então eu acho que uma coisa legal do trabalho deles com o Rádio Itajan é que eles não estão pensando fora da caixa pelo contrário eles estão fazendo dentro da caixa das possibilidades que o espaço deles que é Curitiba que é Paraná oferece isso é uma oportunidade sim para repensar para a caixa por outro lado fazer menos com mais quer dizer fazer menos móveis com mais pessoas envolvidas que é mais ou menos a ideia deles pode ser uma oportunidade para repensar o capital agora eu vou pular para um outro projeto que é bem complexo de explicar que é a plataforma Corais que eu venho desenvolvendo há mais de 10 anos lá a gente desenvolveu um módulo de economia solidária que permite que uma comunidade faça a sua própria autogestão imprime o seu dinheiro e dê limite para o endividamento e a acumulação desse capital então aqui vocês estão vendo um painel de saúde de uma economia que tem dentro dessa plataforma e essa economia está saudável porque os indicadores estão na sua maioria na parte verde quer dizer as pessoas estão com crédito na economia quando a maioria das pessoas estão com débito devendo você tem uma economia que não está saudável que está prestes ao colapso a crise mas também você tem uma economia prestes ao colapso a crise quando tem excesso de acumulação muita gente ou pouca gente com muito dinheiro guardado que não gira então impor limites para acumulação imagina você chegar hoje nós temos no capitalismo limites certamente para o endividamento mas não existe limites para acumulação você pode ter quanto dinheiro você quiser bilhões se não trilhões quando você limita o capital e fala o capital só vai crescer até esse tanto ou ele só vai se perder até esse tanto você cria a oportunidade de ter um outro princípio básico de desenvolvimento da sociedade se o objetivo da sociedade não é mais desenvolver o capital eternamente até o limite ou muita gente está dizendo que isso vai levar ao fim do mundo porque vai chegar uma hora que não vai ter mais recurso natural para transformar em capital se esse não é o objetivo então o objetivo vai ser o que e aí as sociedades indígenas de novo tem uma alternativa muito interessante aí é bem alter barra nativa mesmo que é o conceito de bem viver originalmente nas línguas andinas sumak calçai que é um princípio que a economia solidária no Brasil vai se basear muito tá que é o seguinte nós vamos trabalhar o necessário para a gente viver bem e não viver com muito consumo não viver ostentando não viver como os outros vivem o nosso conceito de bem a gente que vai definir comunitariamente isso é bem viver então é uma alternativa que a gente chama de consumismo capitalista né isso pode ser aplicado no design os coletivos que estavam na plataforma corais que criaram aquelas moedas usam o conceito de bem viver porque o bem viver ajuda a gente a olhar para o nosso território e ver as abundâncias em vez de a gente olhar para a nossa terra para o nosso país para a nossa cultura olhando aquilo que está faltando a gente pode olhar para aquilo que está sobrando que é a lógica da abundância então no caso desses coletivos da plataforma corais que imprimiram suas próprias moedas antes deles começarem suas atividades e pensarem como é que a gente vai criar uma economia eles pensaram qual é a nossa riqueza e a riqueza principal numa sociedade do conhecimento é o conhecimento então eles fizeram esse mapeamento de quem são as pessoas que estão envolvidas com essa comunidade com esse coletivo e quais são os conhecimentos que a gente quer oferecer para a sociedade numa economia então por exemplo filmagem e edição de vídeo é um conhecimento abundante nessa comunidade logo uma das atividades serviços econômicos que eles podem vender é a atividade de fazer a produção de um filme por exemplo ou de um documentário para uma entidade com a qual elas querem se relacionar economicamente olha só que interessante imagina você começar um empreendimento uma empresa com essa lógica do que que a gente pode fazer junto né e fazer bem então repensar a caixa é o primeiro passo para refazer a caixa fazer menos com mais recursos humanos quer dizer bem viver né é o primeiro passo para a gente repensar o capital então agora eu vou voltar para o para o design com um exemplo é um exemplo bem a questão né que deve estar na cabeça de vocês que é que está na minha cabeça né que é uma pergunta suleadora e não norteadora como expandir as caixas e os fazeres do design para a gente ir além do que já tem sido feito e eu vou pegar o design de sobrancelhas para provocar vocês porque é um assunto que costuma causar uma polêmica incomoda né você incluir o design de sobrancelhas num curso de design né e eu estou fazendo isso justamente para incomodar mesmo então uma das maneiras de você expandir essas caixas e mudar os fazeres é investigar a história dessa caixa então de onde surgiu a caixa do design de sobrancelhas em que momento na história humana alguém olhou para uma atividade de fazer a sobrancelha e falou isso é design por que falou com que intenção qual a vantagem qual o impacto social né qual o propósito bom a gente olhando para essas caixas vai encontrar muitas coisas eu vou resumir bem rápido aqui você vai encontrar outras caixas dentro dessa caixa dentro da caixa do design de sobrancelhas tem um monte de padrões de beleza impostos sobre o que é uma sobrancelha bonita o que é ser bonito o que é um rosto bonito aí vai entrar por exemplo regra de ouro né todos aqueles padrões lá da Grécia antiga ah um rosto simétrico é mais bonito do que um rosto assimétrico isso são caixas se a gente quer mudar essas caixas a gente precisa identificar as tensões como é que se estabeleceu como um padrão o design de sobrancelhas né e por que que pode certas coisas no design de sobrancelhas e outras coisas não podem né então a gente fez um trabalho lá na PUC há muito tempo atrás também de redesenhar o design de sobrancelhas então perguntamos quais são as funções sociais da sobrancelha chamar atenção expressar comunicação entrar em um grupo passar a imagem de uma pessoa transmitir elementos sentimentos emoções autoestima depois de pensar na função social e se a função social fosse diferente né e se sobrancelhas fossem como bigodes né uma proteção para os olhos é aceitar os seus pelos né fazer variantes outros estilos né enrolar a sobrancelha moda caipira resgate histórico o pessoal vai longe né e aí a caixa começa a ser refeita quando a gente começa a fazer né ou melhor a caixa começa a ser refeita e o fazer começa a ser desencaixotado a partir do tensionamento dos limites da caixa e aí vou fazer referência a uma artista bastante controversa também que é a Frida Kahlo feminista latino-americana que fez questão de afirmar sua monocelha perante um padrão de design de sobrancelhas que já no começo do século XX já impunha as mulheres a necessidade de cuidar das sobrancelhas não tinha nenhum nome design de sobrancelhas mas uma mulher monocelha não podia se apresentar assim para a sociedade e ela vai fazer questão inclusive vai até pintar um quadro em que ela coloca o marido dela ali naquela testa acima dessa monocelha o que é uma afirmação ali de um peso que essa cultura machista exerce sobre a autoimagem que as mulheres têm então esse homem é um homem que aceita a atitude feminista dela e mantém com ela um relacionamento aberto o que é um pouco conflituoso mas que vai por exemplo permitir que ela seja tem um caso com um dos mais famosos comunistas do século XX que é o Leão Trotsky diga-se de passagem uma história muito doida a Frida Kahlo ela ela nessa imagem ela está tensionando os limites da caixa os limites da da apresentação da mulher na sociedade está questionando a ideia de que a mulher tem que se apresentar como uma europeia então ela vai afirmar ali essa mexicanidade essa latino-americanidade essa origem indígena dela recentemente a Sofia Radbanteli que é uma modelo grega vai tentar fazer uma coisa parecida e vai ser muito mais perseguida do que foi a Frida Kahlo ela vai receber ameaças de morte públicas nas redes sociais porque ela resolveu assumir e exaltar esse visual unibro que ela chamou então muitos homens vão ficar revoltados ao ver isso vão falar limpa essa sobrancelha vai porque você não foi em uma designer de sobrancelhas e por aí vai então vejam que o design de sobrancelhas junto com outros movimentos como o feminismo que eu coloquei aqui e outros eles vão expandir a caixa e os fazeres do design a gente tem que repensar o design a gente já tem feito isso aqui no Brasil muitos antes dos gringos a gente escreveu um livro isso antes mesmo de eu estar na PUC antes de fazer o doutorado chamado Design Livre é um livro que fala muitas coisas que a gente vem discutindo nessa disciplina sobre a importância de pensar o design quando é feito por todas as pessoas um design que é para a liberdade não para a opressão a gente vai ter uma resposta a esse livro que é o Design Sem Designer um tratamento mais filosófico e psicológico do assunto escrito por um colega colaborador nosso da UF UFIS da Universidade Federal do Espírito Santo o Hugo Cristo isso em 2013 em 2014 é que vai sair o primeiro livro dos gringos discutindo o assunto em propriedade que é o design quando todos fazem design pelo Wesley Manzini que é um livro razoável não é um livro ruim mas é um livro que vem depois a gente já estava discutindo essas questões aqui então a gente diz no livro Design Livre que a caixa do design deixou de ser uma caixa preta e passou a ser uma caixa transparente para quem quisesse participar então muitas pessoas que não são formadas em design também estão interessadas em fazer design beleza vamos estimular isso então desde então desde que a gente escreve esse livro começa a refletir e fazer novas formas de fazer design a gente começa a acumular a guardar esses kits essas caixas de ferramenta esses baralhos que eu trago em sala de aula para a gente trabalhar e aprender a fazer design a ser criativo em conjunto coletivamente isso é um dos elementos estratégicos do design expansivo para incluir pessoas diferentes que não são designers no design cada uma dessas caixas veja bem contém em si um cria espaço quando a gente abre essas cartas na mesa ou abre a caixa e põe os materiais para fora a gente está vendo um espaço de possibilidades de diferentes por exemplo valores humanos que você pode focar no design quando você começa a misturar essas caixas sobrepor esses cria espaços surgem novos espaços possibilidades de criar novas coisas nesse caso nossos estudantes estão querendo criar um novo baralho um baralho para lidar com as crises existenciais que eles estão vivendo no final da graduação que é algo que possivelmente vocês vão passar e aí esses estudantes vão entregar e passar para frente esse projeto para uma outra equipe de estudantes que acabam desenvolvendo esse projeto como um TCC que é a Alanes Zukovski e a Maria Vitória Kossack elas recentemente defenderam esse TCC que é um baralho de cartas para lidar com crises existenciais que jovens designers passam é um projeto de design livre que é outro grupo de estudantes colocou disponibilizou para quem quiser mudar e elas continuaram mantendo essa licença até por uma obrigação então se vocês quiserem imprimir e modificar e até criar novas cartas vocês podem isso é uma das prerrogativas do design livre mas atenção tá gente é preciso estar atento e forte nem todo projeto de fronteira é expansivo pois lá também existem projetos redutivos e aí inteligência artificial é o primeiro exemplo a gente já viu esse exemplo lá atrás nessa mesma disciplina que máquinas de projetar automáticos reduzem drasticamente o que pode ser design e aí o design de sobrancelhas vira essa piada essa tosquice essa falta de compromisso com a arte que é um design de sobrancelhas inadequado para o meu rosto feito pelo Benefit Brown Genie App isso é uma brincadeira que eu estava fazendo ali agora essa outra aqui é uma brincadeira muito mais séria muito mais tensa que foi o teatro fórum que a gente fez sobre a substituição do trabalho de design por uma inteligência artificial que contrata designers precarizados terceiriza o design para pessoas designers como vocês do sul global que não estão desempregados de repente podem trabalhar para a fantástica fábrica de design por módicos 5 reais por logo tem que entregar daqui a 15 minutos porque o cliente não pode saber que é uma pessoa que está fazendo e sim ter a impressão de que foi uma inteligência artificial que fez parece bizarro mas é muito parecido com o que as inteligências artificiais hoje fazem em outros campos que já foram automatizados como o trabalho de advocacia como o trabalho de consultas médicas e vários outros então refazer a caixa e repensar o capital requer coragem para enfrentar as suas contradições internas e externas é complexo mesmo é difícil é denso e a gente tem feito tentado fazer isso também e aproveitar as ferramentas do design para isso durante a pandemia acho que talvez foi uma época recente que a gente enfrentou contradições do capitalismo de maneira muito intensa eu tentei fazer um mapeamento de todas as contradições que estavam emergindo no cenário no debate público coloquei todas as notícias que saíam no jornal que eu conseguia ler a respeito fui relacionando fui colocando usando uma uma técnica que eu chamo de issue based information systems é originário da minha tese de doutorado e última análise do trabalho do Horst Rittel que é um dos teóricos do design então aqui no meio vocês veem uma contradição esse mais e menos é uma contradição que é uma contradição não é uma coisa necessariamente ruim um problema às vezes a contradição dá oportunidade de mudança também então nós tivemos aí um enfrentamento entre o sistema de saúde e o sistema econômico e a gente tinha por exemplo pessoas defendendo que se a gente priorizasse o sistema de saúde e a saúde das pessoas a gente teria uma crise econômica a gente não podia fechar as portas dos comércios senão a gente não iria ter como alimentar a população por outro lado outras pessoas defendendo que se a gente não tivesse trabalhadores e trabalhadores disponíveis para trabalhar a gente não teria como manter uma economia então perder trabalhadores era a última coisa que a gente poderia fazer então isso vai assim nos limites a China talvez seja o país que mais evitou a perda de trabalhadores e por isso enfrentou um monte de problemas também porque não se arriscou política de cerceamento total da liberdade já países como os Estados Unidos e até mesmo o Brasil foram no oposto do liberar e por outro lado conseguiram superar a contaminação mais rápido que outros países que ficaram no meio do caminho apesar da gente ter tido uma perda de um número de pessoas gigantesco talvez o maior contingente populacional de mortes do Brasil nos últimos séculos mais de 600 mil pessoas já morreram por causa do Covid e estão morrendo ainda então essa contradição ela estava ali no centro isso aqui é só uma delas a gente mapeou muitas mais contradições elas foram encaminhadas para vários órgãos públicos a gente mandou para um comitê de enfrentamento nacional eles acabaram não utilizando quem utilizou mesmo mandei para alguns deputados quem realmente se interessou foi a vereadora Maria Letícia e ela utilizou esse mapa para separar quais as contradições que o mandato dela iria focar ajudou ela a organizar porque ela estava fazendo várias ações emergenciais esse mapa ajudou a ter uma visão mais estratégica quais eram as principais então ela focou por exemplo nessa contradição em ficar em casa e pessoas que não tinham casa para ficar a contradição entre a mobilidade urbana e as aglomerações que a mobilidade humana gera e por aí vai ela fez várias ações de política pública para atacar essas contradições em diálogo com as nossas pesquisas aqui que também é uma outra área de atuação muito pouco explorada diga-se de passagem o design para políticas públicas o design no governo isso que eu acho que tende a crescer muito então para fechar essa minha fala na praxis do design expansivo o pensar ele é um meio para o fazer que é o que eu chamo também dessa maneira meio confusa de fazer pelo pensar e o fazer é por outro lado um meio para o pensar eu também chamo de pensar pelo fazer então fazer pelo pensar e pensar pelo fazer uma coisa integrada na outra isso é para destacar em última análise apesar de toda essa esse trava-línguas que nem pensar e nem fazer é o fim disso não adianta você pensar pelo pensar e nem fazer pelo fazer arte pela arte design pelo design o importante é ter em mente qual é o fim o que a gente quer transformar o que a gente quer fazer com tudo isso com esse pensar e fazer então um dos trabalhos aqui da disciplina de metodologia da pesquisa um estudante resolveu pesquisar a experiência de pessoas negras que defendem e apoiam o ex-presidente Bolsonaro como que pode apoiar um ex-presidente que fez manifestações racistas diversas em público como por exemplo comparar utilizar uma medida usada para medir animais para se referir ao peso de uma pessoa negra quantos arrobas pesa um quilombola disse o ex-presidente que é uma fala extremamente racista agressiva desnecessária ao qual ele foi criticado mas que ele continuou mantendo essa mesma atitude então como é que uma pessoa negra pode apoiar e votar e defender aí esse estudante está fazendo uma teoria para explicar isso estou até curioso para ver o resultado final dessa pesquisa porque ele vai mostrar que faz sentido sim para essa pessoa negra apoiar o Bolsonaro porque ele defende algo mais importante até mesmo que é a identidade racial para essas pessoas que é a moral e os bons costumes que é a família tradicional cristã defende e tem como base da sociedade brasileira então essa união entre nacionalismo e religiosidade é algo muito importante para as pessoas terem sentido na vida delas sem isso mesmo uma pessoa negra nesse caso não tem que não ver sentido na vida então o Bolsonaro produz sim algo que é interessante e útil para essa pessoa pelo menos é isso que ele tentou mostrar com essa essa teoria a contradição que existe ali entre você defender uma ideologia que é contra alguns dos seus interesses mas é a favor de outros então o fim da práxis transformadora em final de contas é transformar a realidade ainda que isso pareça impossível o laboratório do design contra pressões do lado é um espaço dentro da nossa universidade que conduz experimentos de transformação da realidade através do design vocês podem conferir no instagram tem alguns dos experimentos que vocês podem ver agora nessa imagem então quando vocês verem evento oficina ou ação em comunidade de extensão a gente pode considerar como um experimento de transformação da realidade que pode se expandir para outros experimentos mas o mais importante que eu queria dizer para vocês é que esses materiais essas abordagens esses métodos que eu tenho mostrado nessa disciplina estão lá disponíveis se vocês quiserem participar experimentar testar e fazer as suas atividades extensionistas lá estão mais do que convidados professor você sabe quem é responsável por essa caixa de teclas dos sonhos sim quem? nós eu estava lá na instalação dela eu queria denunciar que eu fui uma tentativa de assassinato ah, então foram vocês que responderam e acrescentaram sobre a caixa não, é que assim estava o Ferro sentado mais ou menos embaixo disso aí ele levantou para apresentar o trabalho dele na aula de propriedade o negócio é isso eu fui uma tentativa de assassinato não sucedida mas procurou sorte olha eu chamaria eu chamaria isso de homicídio não doloso como é que é quando não é não intencional sem dolo quando não é intenção é doloso então é doloso porque não havia intenção a gente queria que ficasse fixado mas o nível da gambiarra ali foi muito fraco a gente precisa de gambiarra as melhores e não amarramos direito infelizmente nossos sonhos caíram e isso é um exemplo muito interessante de uma contradição a tentativa da gente fazer realizar os nossos sonhos através de meios que não são eficientes de qualquer forma temos ferramentas melhores do que essa lá do lado basicamente vocês podem experimentar esses materiais por fim eu queria mostrar o resultado de uma oficina em que a gente discutiu especificamente pensar o possível para fazer o impossível em parceria com o Instituto Democracia e Cidadania o IDP não é Instituto Democracia Popular desculpa IDP que é um instituto associado a um escritório de advocacia trabalhista esse instituto faz um trabalho a organização do terceiro setor apoia movimentos sociais e defende as suas causas uma delas é a mobilidade popular ou seja a necessidade que população de baixa renda tem de se mover na cidade e a dificuldade de fazer isso por exemplo com uma tarifa transporte público alta como a nossa sem muita infraestrutura cicloviária e por aí vai então a gente fez uma oficina com todas as pessoas envolvidas nessa aliança de mobilidade popular e fizemos mapeamento usando o Lego Series Play de quais eram as ações possíveis e as ações impossíveis e a gente começou a estabelecer uma ponte entre essas ações dentro desse cenário dentro desse cria espaço para que os criacorpos se organizassem melhor e pudessem promover uma criatividade que realmente transformasse o espaço dessa cidade de Curitiba que é tão desigual mas que pode ser menos desigual se a gente tiver por exemplo maior mobilidade popular então por fim gente design expansivo é isso é pensar o possível para fazer o impossível assumindo todas as contradições que isso implica então obrigado gente e até breve tchau